Se eu te convidar pra fugir Será que você aceita seu viver? Pra te fazer sorrir na vibe mais perfeita Só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois arrumam as tuas coisas Por depois a gente deixa pra depois Se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo ou viver o pra sempre Sai antes dele acordar Eu não te prometo joia, luxo ou carro do ano não Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Eu juro eu te faço feliz Eu te faço mulher, eu te faço princesa Eu entro com todo o meu amor Você entra com toda a tua beleza Juro que vamos casar na beira do mar Vendo o amanhecer Que o meu pra sempre seja com você Só com você Só com você Só com você Perfeita, só fechar os olhos e enxergar o futuro Só nós dois arrumam as tuas coisas O depois a gente deixa pra depois Pois se eu pedir permissão pro teu pai Eu sei que ele não vai deixar Se quiser vir comigo ou viver o pra sempre Sai antes dele acordar Eu não te prometo joia, luxo ou carro do anão Mas te prometo todo o amor que tenho no meu coração Não tenha medo, não tenha medo Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Aonde quer que eu vá